Fala galera! Fala galera! Pessoal, pezinho de mamocilo aqui, tem três anos pego de mamocilo, não passa disso porque todas as frutíferas que eu tenho aqui no terreno aqui tem essa idade, entendeu? foram plantadas juntas. Essa aqui é de semente pessoal, eu vi que tinha muita folha caída no chão, as folhas caídas mesmo aqui ó, e eu sempre levava pra ele e na esperança que ele produzisse, entendeu? Até porque esse aqui tem macho e fêmea, diólica parece que chama, é um nomezinho desse, e eu sempre tinha medo desse aqui for um macho e tal, na realidade eu ainda não sei se ele é macho seria feio, mas só sei que hoje eu tive uma surpresa pessoal, olha, olha aqui, aqui, essa aqui eu tô vendo agora mas lá em cima tem muitas flores, muitas flores, essa aqui eu vim olhar, procurar aqui embaixo pra poder fazer o vídeo, mas na parte de cima pessoal tem muito, muitas flores mesmo, como eu vi o broto novo, esse rapaz, não é possível que nesse broto novo não tenha saído alguma coisa, olha aí, olha aí, meu Deus do céu, olha só que surpresa linda, uma mocila aí, deixa eu mostrar pra vocês ele de longe, olha aí, a entrada desse falção angostão, olha aí ó, eu acredito que tem muitas flores espalhadas por cima aí pessoal, vou mostrar pra vocês, eu vim pra cá né, de longe pra dar uma olhada nele, aí a flor que eu vi pessoal, vou ver logo, foi aquela ali ó, aqui ó, foi essa aqui ó, opa, vem aqui é, aí depois daí eu comecei a ver o restante, agora de manhã já, sete e pouco da manhã, olha o tamanho dele, deve ter uns 4 metros de altura, é porque eu nunca pudei entendeu, tem flor aqui, deixa eu ver daqui, daqui eu vi outras flores pessoal, olha aí ó, grossorinha do caule, e mais aqui, esse aqui eu coloquei agora no chão, eu acredito quando ele brotar, que ele tem a mesma idade, só como ele tava no vaso, ele tá assim ó, acredito quando ele brotar, quando ele brotar, sair novas brotações, já vai sair flores também, eu tenho aquela muda, essa aqui também, coloquei agora no chão, e mais 4 que no balde, olha aí, a mascota aliás, não é, balde de tinta, ao todo são 6, só que essa aqui pessoal, essa aqui, ela foi uma estaquia, daquela que eu mostrei agora pouco, porque ela tá florando, essa aqui é uma estaquia, ela tá florando também né, a mesma idade, eu acho que tá aqui ó, aquele lá, e esse aqui tava no vaso, tava no vaso igual esse, eu fiz um buraco aqui e coloquei ela aqui, vamos embora lá para o que interessa, para o mamacilo, ver se eu acho outros aqui galera, outras flores por aqui, outros botões florais, tem não, se tem lá em cima, só pelo fato de ser a primeira produção dele pessoal, se segurar mesmo, aí tá bom demais ó, segurando uma fruta, para mim já tá de bom tamanho, que aí eu sei que ela é fêmea, se segurar uma fruta, parreira, outros galhos por cima da parreira, mas esse aqui ó, dá um foco aí, olha aí, pega de alporquia, estaquia, tudo pega pessoal, e cortei, beleza? Compartilha aí, comentem alguma coisa aí, se vocês acharam interessante aí na frutífera, se conhece, se não conhece, valeu galera, finalizar aqui o vídeo com, com essas flores aqui, vamos finalizar com isso aqui, beleza, olha só, que maravilha, mas é isso aí, fechou. Tchau. Tchau.